Oi pessoal, eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal. E o cenário de hoje está um pouco diferente, não é mesmo? Estamos em Riviera de São Lourenço, litoral de São Paulo, passando férias. E eu tô falando um pouco mais baixinho porque tá todo mundo dormindo e eu tô aqui falando na sala. No ano passado que eu estive aqui, eu fiz um vídeo de maquiagem de praia pra vocês. Tá um pouco velho, tá um pouco queimado demais, mas eu vou deixar aqui nos cards pra vocês e eu vou fazer a minha atualização de make de praia hoje. É óbvio que se você não gosta, você não precisa usar make na praia. E a maioria dos dias eu não estou indo de make na praia. Mas se você gosta, se você quer se produzir ou pra tirar umas fotos, só sei lá. Gente, faz o que vocês quiserem, tá? Ninguém é obrigado a não ir e ninguém é obrigado a ir também. Já deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal e bora começar essa make. Vamos começar então com o protetor solar. Esse aqui é cenário e bronze, fator 30. Eu fico repassando 30 mil vezes durante o dia, cubro minha cara com chapéu. Eu faço tudo pra minha cara não queimar, que é o lugar que eu mais protejo. E aí, espalha bem, tá? Pra não ficar manchado. E espera um pouquinho só pra secar e aí a gente vai pra base. Ou você pode usar um BB Cream mais leve. Mas uma dica que eu tenho pra dar é... Sabe a sua base que você usa todo dia? Essa aqui é a minha da Volt HD. A gente vai misturar com um hidratante. E ela vai ficar mais leve, vai espalhar mais, vai usar menos produto. Mara, né? Pega a esponjinha, põe um pouquinho de base. Pega um hidratante e faz um pump assim, ó. E esse hidratante daqui com Milano é maravilhoso porque é iluminador. Então, ele ajuda muito a pele. Tá vendo? Ela fica com um efeito quase nada, ó. Dá pra ver tudo que tá embaixo da minha pele. Ela só dá uma corzinha. Mais bonita, mais uniforme, sei lá. Mas tá tudo aqui ainda. E a esponjinha eu usei molhada. Porque espalha melhor e tal. Vou usar um pouquinho de corretivo. Esse é o da Tracta. Tá passando tudo carro na rua, né? Efeito mate claro, a cor dele. Porque, né, não vou aguentar minhas olheiras. E aqui, ó, essa manchinha que... É... Vermelhinha que me estressa. E espalha com a esponjinha molhadinha de novo. Eu vou selar um pouquinho com o pó solto. Esse da Louisanne. Se não, vou fazer baking nem nada. Eu vou espalhar. Porque como ele é mais levinho. Não pesa tanto na pele quando você tá na praia, sabe? Que você vai suar e tal. Pega um pincel fofinho. Molha no pó. E vai espalhando. Agora a gente vai pra um passo muito importante dessa maquiagem de praia. Que é lip tint. Larissa Manoela com o T-Blogs na cor Doçura. Isso vai ser o nosso blush. Pega um pouquinho da tinta, ó. Vem aqui na maçãzinha do rosto. Até o nariz, ó. O blush de praia é diferente. É queimadinho de sol. A gente finge, né? Porque a gente se protege toda pra não queimar. Mas finge que tá queimada. Só pra ficar bonito. Tô finalizando com um pincel fofinho também. Pra espalhar o rosinho um pouco pra espalhar o rosinho um pouco pra testa, pro queijo pra não ficar tão concentrado assim. Mas estamos queimadinho de sol agora. Vou usar um iluminador sim. Esse aqui é o da Kylie pra ficar uma pele brilhantezinha. Esse é bem dourado, ó. Aí ele fica o quê? Douradinho de sol. Eu amo. Volto com o meu pincel de pó pra dar uma misturada, uma espalhada e não ficar tão certinho assim na nossa maquiagem. Já pega o mesmo lip tint e vai na boca, né? Pra gente ter aqui a boquinha vermelhinha. Mistura com o dedo mesmo. E vamos agora para os cílios. E eu bobiei porque eu não trouxe uma maquiagem à prova d'água. Um cílios à prova d'água. Uma máscara à prova d'água. Geralmente eu gosto de usar a The Colossal da Maybelline à prova d'água. Ela é maravilhosa. Já fui até em parque aquático com ela. Mas como eu esqueci, eu vou de Wanderlash da Bruna Tavares. Só porque eu sei que eu não vou entrar no mar hoje. Porque se eu fosse, é melhor ser sem rímel. Ou se você quiser ver um pango, também pode ser. Tcharam! Essa é a minha maquiagem queimadinha de sol falsa. Pra praia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixe seu like, seu comentário. Se inscreve no canal. E já tá cheio de barulho de gente acordada aqui. Então não preciso parar. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!